Bom, então eu já pudei pra gravar aqui agora Nossa aula de hoje, certo? Desejar a todo mundo uma boa semana A gente sai agora do período de provas, né? Bem puxado E... Não tá ouvindo? Todo mundo me escuta? Acho que é aí, viu, José? É, se alguém puder compartilhar Essa gravação aí no Discord, né? É, tem que ligar o som, né, cara? Como eu tava falando, né? A gente passou aí, largou aí uma semana de provas agora Certo? E... Eu recebi várias mensagens Algumas semanas relacionadas a TCC, certo? É, tem uma série, um monte de avisos pra dar a vocês aí O primeiro Deixa eu só abrir meu cronograma aqui, certo? Só um minutinho É... Deixa eu só fechar o WhatsApp aqui também O primeiro aviso aí, certo? É que vocês estão com o deadline Da literatura Pra o dia 11 de maio, certo? No caso aí, daqui a... Uma semana Basicamente, né? É, João O sistema tá com estabilidade, certo? Não é só vocês que estão reclamando Não, os professores também estão Recomando o grupo Não sei se é porque a gente Tá retomando as aulas No caso, João Se você puder até fazer esse favor De você poder Replicar a aula aí na sua tela Pra galera Quem não tá conseguindo assistir Assistir Já ajudaria muito, entendeu? Se tu puder fazer esse favor aí pra gente E como eu tava falando de agora É... A gente tá na semana de provas, né? Beleza A gente tá na semana de provas agora Então tem uma série de avisos Que eu queria dar pra vocês, certo? Primeiro que eu tô com o PDF aqui aberto Não vou compartilhar na tela Pra deixar o slide no ponto, certo? Mas lá na aba lá Do sistema de prazo É... O sistema de prazo É... No caso, a quarta entrega Já vão ser Incluído aí a introdução Mas elementos pré-textuais E fundamentação teórica, certo? Então... Vocês tem aí até dia 11 de maio Pra poder Fazer essa entrega, certo? É... O pessoal tá comentando aqui No grupo dos professores também Deixa eu só... Responder aqui rapidinho Então dia 11 agora Certo? É... No caso, ele respondeu a tua pergunta, João São os elementos pré-textuais Certo? Que vem nessa introdução Mais a fundamentação teórica Em sua primeira versão, certo? A fundamentação teórica Ela é muito relativa Então... É... Como eu tô falando Esse... Esse... Essa entrega lá Tá dentro da parte de prazos É... A coordenação tá dizendo Que tá em estado o sistema, certo? Não é só com vocês, né? Com todo mundo Isso aí E... A realização literária No caso, a referência teórica É muito relativa, certo? Então vocês têm que fechar Com os orientadores de vocês Pra que vocês definam O que vai ser entregue Certo? Então... Cada é... Orientando, no caso Cada um Não tem um assim Ah, a quantidade de páginas mínimas Ou a quantidade de páginas máximas Essa quantidade de literatura Que vocês entregam Ela é relativa Ela vai depender, na verdade Do seu trabalho Do seu tema Pra que vocês possam trabalhar, certo? Os elementos pré-textuais também Então... Alguns itens são obrigatórios Outros itens não são obrigatórios Então vai depender Do TCC por causa da mão Pra quem tá fazendo artigo É a mesma coisa Segue o mesmo template Que já tinha falado Em algumas aulas anteriores Tá certo? É... Relacionado A entrega, né? Então aí a gente tem dia 11 Tá a previsão dessa entrega, certo? Ela tá mantida Não tem adiamento de prazo A priori, certo? É... Eu não gosto, assim De prospectar, né? Mas... Mediante a situação que a gente tá Já entra no segundo ponto, certo? Além do deadline de vocês Que é dia 11 de maio, certo? Que tá lá no virtual Mas já entra no segundo ponto É... Hoje eu sondei, certo? Não é oficial ainda Hoje eu sondei com a... O NDE do curso, né? Com o Cobi A possibilidade Certo? Se existe uma possibilidade real Certo? De as bancas serem online Eu sei que tá muito longe ainda É... A gente tá um mês e meio Na verdade, certo? De vocês Realizarem as bancas Na verdade as bancas são É... Fala, Daniel Tá previsto aí Entre 25 e 29 de junho As bancas, certo? Então a gente tá aí É nem um mês e meio A gente tá um mês e 20 dias Na verdade, certo? Quase dois meses E eu sondei hoje de manhã A gente vai ter uma reunião Até o final da semana Pra planejar muita coisa aí Certo? E... É, Daniel Gerar essa estabilidade, certo? E há essa possibilidade Certo? De as bancas serem online Não tá certo ainda Por que que eu tô falando isso? Porque Digamos assim Eu vou começar a prospectar também Quem vai defender ou não Mediante que eu recebi Documentos, certo? De introdução Aí eu vou falar daqui a pouco Sobre isso também Por isso que eu gosto Desses avisos Então eu converso Com os orientadores de vocês Em relação Já vão alertando Certo? É... Eu tô percebido aí Nos últimos 15 dias aí 20 dias Recebi muitos e-mails Só de TCC1 Eu recebi quase 30 e-mails Nesses últimos 15 dias E é muita coisa, certo? E percebi Que tem muita gente Que... Sai dúvida Relacionada à entrega O que vai ser entregue O que é que deve ter Em cada item Certo? TCC É... Isso já vem sendo falado Nas aulas Então eu particularmente Da minha parte Eu não consigo entender Qual o gap Qual o déficit do aluno Ele não entendeu O que precisa ser escrito Dentro daquele item Certo? Então... Vamos citar aqui a introdução Que a gente falou massivamente Certo? A introdução eu lembro que Tanto presencialmente Quem foi pra minhas aulas presenciais No começo de semana Sabe disso Quanto online, né? Nas últimas 4, 5 semanas atrás A gente vem falando massivamente E eu tenho visto muita gente E ainda perguntando Então... Eu não sei qual é o gap De incomunicação Que tá existindo Entre essas pessoas, certo? Enfim É um problema Que eu vou tratar mais pra frente Um terceiro ponto Que eu acho que é o mais crítico E sendo bem sincero Certo? Eu recebi Hoje são 5 Eu recebi do dia 25 É... Aliás, do dia... É, do dia 25 Ao dia 5 São 10 dias aí, né? Eu recebi 10 e-mails Certo? Contados Numerados Não vou dizer de quem Questão de... De ética, certo? De vários alunos Cobrando as correções Da introdução Certo? E... A gente tem que ter cautela Quando vai responder vocês Por vários motivos Primeiro Não é de obrigação Do professor TCC1 Certo? Acompanhar Ou orientar o aluno Então A gente... Eu tô expulsando vocês Durante, por exemplo A terça-feira E nesses... Enfim 50 minutos, 1 hora Certo? Depende da demanda Até 1 hora e meia Que é a hora da aula Caso seja necessário E esse acompanhamento É um acompanhamento Metodológico Então, são dicas Sugestões Perguntas que eu respondo É uma consultoria Que a gente presta pra vocês Que eu preste pra vocês Por vocês fazerem Por vocês cursarem A disciplina que pertence A grade antiga Certo? E o que é que eu tenho visto? Muitos alunos Certo? Eles têm entendido Errado Que é minha responsabilidade Dar esse suporte No dia a dia E não é Certo? Então Não é que a cobrança Ela não tenha que ser feita Ao professor Pelo contrário Certo? Eu devo Entregar as correções Mediante Certo? As demandas Relativas As demandas Que eu tenho Que são prioritárias Pra a execução Do dirige Das ações De vocês Mas correções Que exigem Um rigor Mais metodológico Técnico E argumentativo É de responsabilidade Do orientador Eu recebi aí Perto dos 10 e-mails Na verdade Foram 9 e-mails Certo? Dos alunos Cobrando Essa entrega Dessa atividade Dessa correção Então eu já alerto Certo? A partir dela Consultei o colegiado NDE Mais uma vez Só pra afirmar Acho que vocês aí Receberam uma mensagem De cima também Além da minha E alerto Que não é de minha Responsabilidade Certo? Fazer esse acompanhamento Então Não dependam De mim Professor do TCC Pra seguir Ou pra escrever Ou pra tocar O TCC Certo? Usando como argumento O retorno De uma correção Metodológica Então Essa responsabilidade Ela é do orientador De vocês Não é minha Eu tenho aí Estou orientando esse semestre Vários orientantes E no dia a dia Tenho conversado com eles Tinha corrigido com eles Estou devendo até os meus Pra vocês terem ideia Por quanto Da quantidade de demanda Que a gente está tendo A gente rodou agora Uma semana e meia De provas Certo? Todas online 100% online A gente nunca tinha feito isso Então até mandei uma mensagem Pra vocês Acho que foi hoje Né? Em relação a isso Certo? Não é um argumento Que justifique Mas Tentei imaginar aí Uma mudança total De comunicação De planejamento De execução De correção De gerência De controle De evolução De avaliações Vocês estão entendendo? Então exige Muita Digamos assim É muita paciência Do professor Pra ele conseguir Realizar isso Corretamente Certo? Da esporte Então No caso Dois dias antes da prova Eu não corrigi Parei de corrigir Os TCCs Que foram depositados Certo? E estou retornando Retornando A correção De amanhã Pra quinta Não consegui nem fazer isso hoje Porque hoje à tarde Ainda tive que fazer um depósito De outras De outras notas E ainda agora Recebi uma mensagem Em relação A outras demandas Que eu também tive que entregar Agora no começo da noite Muitas seis horas Eu já alerto A vocês Mais uma vez Não dependam de mim Pra andar pro TCC Não dependam do professor Do TCC E muito menos Botem nas cortes Do professor do TCC Esse peso Certo? Cobrem do orientador De vocês O orientador De vocês Ele tem a obrigação De dar o suporte A vocês Se vocês Não estão tendo Suporte do orientador De vocês Se o orientador De vocês Não está retornando Se o orientador De vocês Não está corrigindo Outro problema Vocês devem chegar Pra coordenação Do curso E vocês devem Comunicar Certo? Não vá pra coordenação Pra criar confusão É diferente Certo? Eu vou falar Na aula de A Um pouco Sobre isso aí Em relação A prova de A Certo? Eu vou falar Agora porque Outra aula É PC1 Então evitem De gerar Algum tipo de problema Mas ao mesmo tempo Cobrem do professor Essa demanda Que vocês estão tendo Certo? Outro aviso Sim Aí no caso Como eu falei De amanhã Pra quinta Mas provavelmente Acho que na quinta mesmo Eu retorne Essas Essas correções De vocês E ao a medida Do possível Vocês vão recebendo Certo? Vocês vão receber As correções Agora eu tenho paciência Certo? São correções Metodológicas Que a gente vai fazendo Devagarinho Outra avisa Em relação É A BNT Certo? A formatação Em relação ao conteúdo Eu recebi Muitas introduções Aí Pelo menos As que eu li Né? Abri umas Mas não corrigi Mas algumas Eu abri E dei uma Leia por cima Certo? E recebi Muita Muita Digamos assim Vou dar aqui Algumas sugestões Quem quiser anotar Anota Quem não quiser Não anota Quem quiser Ouvir Escuta Quem não quiser Considera Se considera Mas uma dica Quem puder pegar Um papel Um lápis Ou que puder Abrir um notepad Aí Certo? Tenta Tenta Verificar esse checklist De coisas Que eu vou dizer Pra ver se bate ou não Primeiro Eu recebi Muita introdução Em que A escrita Ela tá muito Rebuscada O que significa isso? Que Alguns de vocês escrevem Mas não Não leem Certo? Eu simplesmente Não corrijo O que vocês Mesms escreveram Então assim Quatro sugestões Que eu vou dar Pra todo mundo Eu já tenho falado Isso algumas vezes Na sala de aula Certo? Mas eu vou falar Mais uma vez Quando você escrever Um fragmento de texto Sei lá Um parágrafo Uma sessão Um capítulo Certo? Pare Sei lá Passe dois minutos Sem olhar E releia Então eu recebi Muito texto Certo? Com uma escrita Muito rebuscada Não é que tá errado Mas tipo assim Cansa o leitor Às vezes a autografia Ela não tá correta A semântica Ela tá incorreta Certo? Primeira sugestão Que eu dou pra todo mundo Quando vocês continuarem A partir da hora Pegar o que vocês já produziram E quando vocês Estiverem produzindo novamente Vocês fazerem Esse processo De leitura Do que vocês Estão escrevendo Certo? Isso ajuda bastante A gente que vai avaliar Vocês e o professor Outro aspecto Também que eu percebi É que muita gente Ainda não tá Certo? Seguindo a BNT Eu encontrei Muitos textos Sem formatação Seguindo as normas Certo? Por exemplo Espaçamento entre linhas Tem que ser um e-mail Tem muitos textos Que o pessoal botou um O primeiro parágrafo De cada sessão De cada capítulo De cada subsessão Ele tem que ser Justificado Justificado Não pode ser tabulado E muita gente Também não tá seguindo Esse processo Certo? Enfim Então Eu acho que vocês Têm que ter mais cuidado Quando vocês forem escrever Já pra tentar Seguir o pra BNT Porque com mais O processo O projeto Ele evolui Exato Isso é o básico O mais fácil Vai ser pra vocês Tá entendendo? Se todo mundo De certa forma Não Eu vou escrever Meia boca Certo? Vou submeter O professor vai corrigir O professor ajeita Não é por aí também não Certo? É de cada sessão Certo? Deixa eu ver As perguntas De pessoal aqui A Alisson Tá perguntando aqui Essa questão do texto É buscado Você chegou a colocar Algumas coisas aqui Coloquei sim Coloquei sim Certo? Eu não corrigi Subsessão também Eu não corrigi Assim Tecnicamente falando Entendeu Alisson? É diferente A correção técnica A correção metodológica Quem já recebeu Acho que eu já corrigi Uns 10 documentos Se não me engano Faltam vários ainda Então Eu alerto Para algumas questões Mais descritas E não questão técnica Tem alguns trabalhos Que o que eu li Eu não concordo Tecnicamente falando Eu acho que está errado Entendeu? Mas aí não é da minha Alçada Certo? Não é da minha Digamos Autonomia Para Cobrar do aluno Ou corrigir o aluno Naquele momento Porque eu já vou estar Tirando a autonomia Do orientador Tá entendendo? Então eu fico isento Ali Dou uma visão Metodológica Mais uma visão Corretiva Eu estando Nas bancas De que ocorre os trabalhos Vai ser mais simples Porque eu já vou Conhecer os trabalhos De vocês E vou dar uma visão Geral Por isso que eu acho Importante Todo mundo Pegar esses primeiros 20, 30 minutos De aula Porque são muitas Orientações gerais Que eu falo Que servem Para todo mundo É bom até Nem vocês entrarem Por um vídeo E saem pelo outro É bom vocês De fato Fazerem esse checklist Outra coisa Também que eu vi É a questão Do português Certo? É muita gente Certo? Tá sem saber Escrever as palavras Básicas em português Então Não sei se é A ferramenta Office Que eu vi Não sei se é O hábito Certo? Mas eu vi Algumas palavras Que eu vou até Falar aqui Vou digitar 5 palavras Que eu achei Certo? Eu achei Hábito Escrita assim Que eu botei aí Certo? Eu achei Isso aqui Tráfico de dados Certo? Eu achei Comprimento de onde? Não é comprimento É comprimento Comprimento é Que você apertar A mão também Certo? Eu achei Que achei bem engraçado Essa palavra Eu achei Sim Eu achei Exceção Assim também Não também Não é Certo? Qual foi a outra Que eu achei Também? Sim Aprendizado Achei Essas São 5 palavras Que eu achei De várias Que eu já vi Certo? Que eu não sei Se é pra rir É pra chorar Então por isso Vocês tiram Certo? Então leio Com calma Vejam a questão Da autografia De todo mundo Concordância Também Muita gente aí Fala uma coisa Depois diz E fala E não concorda Nesse sentido Semanticamente Sintaticamente Tá correto A escrita Então fica Dito Pra que vocês Viu isso aí Acho que no mais Eram esses Os avisos De tessas Em iniciais Certo? Muita gente Não entregou Certo? Eu não tô Preocupado Porque não Depende de mim Certo? É importante Todo mundo Ter esse princípio básico O que é que vem Agora pra frente Passar dessa Primeira etapa? Sim Em relação Às notas Algumas pessoas Mandaram primeiro Pra gente Em relação Às notas A nota DCC1 Ela não é Atribuída Agora Quando vocês Chegarem na banca Eu vou fazer Um relatório Dos documentos Passo pro orientador De cada um Na verdade Não sei nem Quem é o orientador De cada um ainda Vou até passar Um formulário Pra que vocês Cadastrem Eu tinha isso Mas Acabei Enfim Ficou desatualizado Porque teve troca De orientador Certo? Eu vou disparar Novamente No formulário Eu vou disparar A mensagem Pra que vocês Preencham Aí eu vou facilitar Meu processo Novamente De planejamento Certo? E Como eu tava falando Então A quer que vem agora Certo? Novamente Vocês vão ter que entregar Dia 11 Literatura Mas elementos Pretextuais Certo? Hoje É a nossa última Aula teórica Então DCC1 Na verdade Não era nem Pra ter teoria Porque eu vou ensinar O que vocês precisam Na verdade Ter uma obrigação Saberem Fala Pajé E Hoje Encerro Com citações Diretas e indiretas Certo? E a partir das próximas Semanas Eu vou estar online Pra tirar dúvidas Em relação A escrita Certo? Eu prometi a vocês Aí duas Dois momentos Importantes Mais pra frente E o primeiro momento Foi um momento Da questão da oratória Então eu falei a vocês Que teria Falei um curso Um mini curso De oratória Certo? Acho que é importante Eu já fiz um curso De oratória Faz um certo tempo E tem uns slides Desse curso Certo? Para artigos Seguindo o modelo Terceiro saber Não tem tantos elementos Pra deixar Só resumo Exato Exato Para artigos Seguir Isso que você me perguntou Certo? Eles são Eles são na verdade Opcionais Então você atribui Isso que você acredita Ser importante Certo? Certo? Pra todo mundo Aí eu vou avisar vocês Quando a gente vai fazer Essa formação de oratória Certo? Eu acho melhor Deixar mais pra frente Então o segundo momento Que é algumas dicas Que eu dou Pra apresentação Certo? E não é oratória Já é planejamento Pra apresentação E também eu tenho slides Sobre esse material Mas prefiro falar Pra que vocês aprendam Então fica a dica aí Certo? Pra que vocês Corram Reforço mais uma vez Certo? Que vocês falem Com os orientadores De vocês Não façam Trabalho sozinho Eu não sei Se eu estou enganado Certo? Também não preciso dizer Que sim Aqui não Aí no chat Mas eu tenho percebido Que muitos de vocês Ou não estão Procurando orientador Ou não estão conseguindo Falar com o orientador Certo? Eu percebo isso Pela qualidade Das entregas Que eu estou recebendo Eu estimo Mais ou menos isso aí Então está faltando Acompanhamento Dos professores E eu não Estou dizendo isso a vocês Eu não estou falando Mal de ninguém Certo? Estou percebendo Estou falando Dentro da disciplina Então mais uma vez Alerto Já vim alertando Várias vezes Em relação a isso Vocês também são comunicados Semanalmente Então se você já Estão sobrecarregados Consumindo isso Imagina a gente Imagina a gente Para os alunos Certo? Eu vou falar Eu vou falar logo Para o ajustamento Na aula de aula Eu não tenho que falar isso Eu fiz a devolutiva De ar na terça-feira No segundo horário E refiz a rubrica De inteligência artificial Vocês sabem Do que eu estou falando E alguns alunos De 50 alunos Que vocês são Apenas alguns É, exatamente E alguns alunos Chegou aos meus ouvidos E no grupo Que vocês tem De WhatsApp Muita gente Ficou falando mal De mim Certo? Vocês Querendo ou não Isso chega para a gente Certo? É, porque eu cancelei Uma rubrica De uma atividade extra Que eu tinha feito Na sala Certo? É Não vou Penalizar ninguém Muito menos A turma Porque eu não sou disso Certo? Isso é antietro Na minha visão E não preciso disso Também E vocês também Não precisam disso Certo? Mas aí eu Já puxado de orelha Em todo mundo E já deixo Faço justamente Questão de dizer isso agora Porque fica registrado Na gravação Então Vocês muitas vezes Me perguntam Por que é que eu não Não uso o WhatsApp Não atendo o WhatsApp Dos alunos Tá? Eu não tive Tá entendendo? Então só porque o professor Não está no grupo Da turma Vocês ficam falando O alto professor Pelas costas E eu acho isso Muito feio Certo? Então Ninguém vai ser penalizado Ninguém foi penalizado Vocês foram Previamente avisados Da nova rubrica Eu mandei uma mensagem Há um mês atrás Avisando a nova rubrica Certo? A atuação Que na minha visão É muito pequenininha Cinco décimos Nunca reprovei ninguém Por causa disso Vocês sabem disso Já faz tempo Que vocês vêm trabalhando Comigo Muita gente Fez tumulto Fez confusão Falou mal de mim Muita gente Nem entra Nem pisa na sala De aula Nem vem assistir aula Certo? Mas porque não Tirou a nota Que queria Aí vem com Certo Pérez Mandar mensagem Pra mim Com textão Aqui no Blackboard Exigindo os pontos Não é pedindo Não é exigindo Certo? Então assim Isso entrega Quem são os profissionais Certo? Na visão da gente Que tá lá de fora E justamente Gostaria de comunicar Isso a vocês Pra que fique claro Certo? Então agora É que eu Agora que eu Reforço Que não atendo Pior ainda Mais ninguém Pro WhatsApp E muito menos Que é pra ir Um WhatsApp De turma De alunos De graduação Certo? Porque quem fala Amor do professor Dentro do grupo Do WhatsApp Com certeza Fala mal do professor Nos outros casos Nos corredores Por aí E o professor Ajuda, ajuda, ajuda Ajuda Várias vezes E tá aí A resposta Que a gente escuta Certo? E esses boatos Que chegam pro professor Não são boatos Fake news não Eu sei que é verdade sim Beleza? Então vocês sabem Do que eu tô falando aí Todo mundo sabe Que todo mundo Tá dentro desse grupo Então já fica aí A dica Certo? A rubrica foi postada As disciplinas Que eu aciono Foram postadas As rubricas As mensagens Foram avisadas Certo? As demandas Estão sendo postadas Então todo mundo sabe Qual a responsabilidade Do docente O que precisa ser entregue O que precisa ser feito Os prazos E todo mundo aqui É avaliado igualmente Certo? Ninguém aqui é avaliado Diferente de ninguém antes Vocês sabem disso Beleza? Eu já disse agora Pra não ter que dizer Na aula de A Na aula de A A gente tocar O assunto aí Alguém tem alguma pergunta? Antes da gente começar Acho que não, né? Não, né? Bom, então entrando aí Na última aula Eu postei lá no blackboard Na aba lá De matéria didática Esse slide Que é de citações Diretas e indiretas Então a ABNT Ela regula Certo? A forma pela qual A gente vai escrever No nosso trabalho Seja um artigo Ou seja Um TCC No caso Seja um artigo Ou seja um TCC Exato Como é que a gente Deve referenciar Outras obras Certo? Então Quando você vai falar Quando você vai explicar Algumas situações Pela qual você vai Referenciar É importante a gente Entender Certo? E seguir algumas regras Então Tanto pra literatura Nacional Que é a ABNT Certo? No Brasil Quanto a literatura Internacional Então essas regras De referência Elas têm que ser usadas Então No Brasil A gente usa Uma nomenclatura Manuscrita Que é aquela Que você cita O nome do autor Mas se você for Para outras Regiões do mundo Sei lá Na Europa Regiões dos Estados Unidos Na América do Norte Cada entidade Ou cada Digamos assim Grupo De De regulação Certo? Acadêmico Eles utilizam Sim Certo? De padrões diferentes Então Sei lá Se você publicar Em qualquer evento Que integra Plataformas De base De artigos De pesquisa Tipo Thompson's Routers Springer, Link SiteSeer E3 Explorer ACM Entre outras Hierarquias A própria ISO Também Aí você já não cita O nome do autor Você cita A numeração Da referência Certo? Outras Plataformas Mais pra A parte da A parte oriental Do planeta A parte Mais distante Da Austrália Nova Zelândia Já não utiliza Nem a nomenclatura De citação Não utiliza A numeração Já utiliza O código Ou o DOI Do documento Certo? Varia de cada Parte pra cada Parte E no Brasil A gente costuma Utilizar Certa citação Utilizando Basicamente Três elementos Que são os elementos Que compõem as citações Que são Os últimos nomes Dos autores Os anos Das obras E no máximo Também as páginas Que vocês queiram utilizar Certo? A BNT Ela foi atualizada Recentemente Então Existem algumas Pequenas mudanças Que eu vou falar Mais pra frente Se não der tempo De falar hoje Eu falo na semana Que vem Certo? Acho que não vai dar tempo Pra gente falar tudo hoje E atualmente Elas são Classificadas Em três tipos A gente tem as citações Diretas Que incluem Dentro delas As alinhas Que eu vou falar Também o que é E as sistemas De chamada Certo? As citações Diretas Que a gente também vai falar E as expressões Relacionadas A citação Que é outro formato Também Pela qual a gente vai falar Certo? Desconsidere Essa mensagem Que está aparecendo Aqui no slide Então por que Que a gente Precisa referenciar? Aqui estão Alguns principais motivos Primeiro Antes de eu falar Nesse Nesse Tópico 1 Você não pode Nem Excluir totalmente As referências Do seu documento Certo? E você também Não pode Utilizar referências Demais Do seu documento Por que? Porque se você Não botar Nenhuma referência Do seu documento Ele fica Sem base científica Então Tem uma rubrica Nas universidades Enfim Públicas e privadas Do Brasil Que a gente chama De suficiência científica Certo? Que é Respaldo Suficiente Em termos de Assim Citação Científica Né? Ou seja Eu peguei Os melhores Autores Peguei Os melhores Artigos Journals E por aí vai E eu tenho Uma consistência Certo? Realista De que As citações Elas vieram De fontes Confiáveis Então Quando você Não põe Nenhuma referência Se você Particularmente Está desenvolvendo Seu trabalho Põe o próprio Há vários alunos Eu percebi Na introdução Muita gente Não usou referência Certo? A Unip Ela não exige A coordenação De computação Ela não exige Que a introdução De vocês Ela tenha referência Mas eu já falei Algumas Algumas vezes E reforço Eu recomendo Fortemente Quem não escreve A introdução Por referência Por referência Porque esteticamente Certificamente Dá uma credibilidade Melhor Certo? Então A gente não exige Na introdução É uma norma institucional Mas mundialmente Falando É necessário Certo? Não tem como você Levantar uma Cronologia De um problema Cronologia De uma motivação Ou a justificativa Sem você citar Autores Ou citar dados Ou citar fontes Que se utilizam Disso E o contrário Também é prejudicial Se você citar Demais Aí seu TCC Ou seu artigo Ele fica parecendo Uma corte de retalho É muito ruim Porque justamente Já tira a tua identidade Do trabalho A gente não vai conseguir Enxergar Certo? Qual a identidade Qual a opinião Do aluno Eu já vi Fui pra algumas bancas Recentes Em 2018 2017 Que um TCC Que o cara Usou simplesmente Mais ou menos Que 200 referências Do TCC dele E eu não conseguia Ver a opinião Do cara No mesmo parágrafo O cara botava 4 ou 5 referências De vários autores Dizia tudo Que os autores Falavam Certo? E no final das contas Eu não conseguia enxergar Qual era A argumentação dele A dissertação dele Em relação Tanto a problemática Quanto a questão Da solução Certo? Tentem canalizar O meio termo Não exceder Na quantidade de referências Ao mesmo tempo Também não deixar um 10 Aí nos principais motivos O ponto 1 Ele fala assim No caso eu falo No slide Principal motivo 1 Pra seu TCC Não sofrer da síndrome Da intersecção Esquecida Aí tem 3 3 3 pontinhos Será que O que eu estou fazendo Não foi feito por alguém Isso é uma pergunta Que muita gente faz E merece até Uma reflexão Nesse momento Do que vocês estão Produzindo Eu já vi Várias bancas Os alunos Estão levando Coisas que já existam Sei lá Um aluno Semestre passado Defendeu Respeito Certo? Quem faz Mas enfim O cara levou pra banca Um sistema de gerenciamento De documentos eletrônicos Isso já existe Não professor Mas é porque o método É diferente Que o meio Vai fazer isso Assim Assim Assado Então por que a gente Referencia? Pra gente saber O que já tem publicado Na literatura Pra que a gente Possa fazer Algo diferente Ou algo melhor Daquilo que já existe Cuidado pra não reinventar A roda Tem nesse tópico Então um grande problema Da gente Da TI É que a gente Só pensa na solução A gente não pensa No problema Ah vou fazer isso Ah vou fazer aquilo Ah vou fazer assim Ah vou fazer assado Beleza Mas você vai fazer algo Pra resolver o que? Certo? Então Se você não levantar Seu problema A partir da literatura Que você também Já pesquisa Esse processo Vai ficar cada vez Mais dificultoso Certo? Então Pensem dessa forma Que é importante E esse terceiro ponto Aí Eu já escuto Diariamente No meu dia a dia E Não é argumento Certo? Que você não encontrou Nada parecido Com o seu trabalho Ou você não encontrou Nenhuma literatura Pra aquele tema Tem temas aí Muito novos Temas novíssimos Você pega aí Sei lá Bitcoin Um exemplo Bitcoin recente Sei lá Você pega aí Aqueles de contrato digital Esqueci o nome agora Me lembra aí O nome do contrato digital Acho que não é Bitcoin não Bitcoin é uma moeda digital Né? Então tem uma nova De contrato digitais Agora Que o pessoal Vem utilizado bastante Né? E muita gente Diz também Que não Isso Blockchain Blockchain É E Eu fui com o DCC De um aluno De contábil Esse cara Falou do blockchain E ele disse Que só botou Um referência Que só achou Um referência Então Cara Isso não é justificativo Não Certo? Então tenta dar Essa visão No dois aí Eu falo Da referência Da referenciação Relacionada A credibilidade Né? Então É Como eu falei Ainda agora Se você tá Pondo trabalhos Científicos E tá se baseando Neles É Importante Que a banca Ela vai reconhecer Isso Então Uma dica Muito importante Sugiro até Que vocês anotem Que é fundamental Pra todo mundo Né? Vocês estão Em 31 alunos Online Aqui Que eu tô vendo É Que vocês botem No TCC De vocês Quais são os autores Referência Da área Por exemplo Se você for falar De Resneurais Oficiais Quais são os Três principais Autores Que falam De RNA Hoje Aí você fala Russell Norm Therese Ludemy E Enfim Qualquer outro Terceiro autor Se você for falar De gerente software De método de Geagem Você vai falar De quem chove Você vai falar De quem Beck Você vai falar De Rodrigo Falma Entre outros Caras Então Cite Autores Que são referentes Na sua área Isso dá A credibilidade Às vezes Eu faço As perguntas Na banca Que o aluno Não sabe E faço O cara Passar uma Vergonha Danada E eu faço Esse propósito Para o cara Se ligar É importante Vocês terem Essa noção Porque Dá a credibilidade Para o trabalho Como eu já tinha falado Anteriormente Certo Deixa eu só Printar a tela Aqui Para ver quem está Online Terceiro Terceiro ponto Ah Não Botei Terceiro ponto A NBR Que trabalha Com referências É A 10 15 20 Certo 2002 A gente não vai rodar Essa dinâmica Porque a gente não está Na sala Mas geralmente Eu faço Dinâmica É Que eu vou printando Em momentos diferentes No começo No meio da aula E no final da aula Porque tem gente Que entra Sai Cai Enfim Certo É Sempre que possível Aponto a sessão Subseção Para me apresentar A pergunta É Lívia Lívia Não Pajé Está perguntando Aqui Não Uma pergunta De Pajé Que parece um texto Aqui Professor Se eu me baseei Em algo Já existente Mas se eu quiser Aprofundar Em uma subiada Tem problema não Como assim Pajé Não entendi Não A outra pergunta Algo já existente Em que sentido Você quer Complementar Aquilo Você quer Renovar Aquilo Ou você quer Refutar Aquilo Vai depender Do que você Quer fazer Entendeu Se você Pega algo Que alguém Criou Você disse Que aquilo Ali está Ruim Prova Que está Ruim É uma coisa Exato Mas se você Pega algo Que a gente Já criou E você Quer continuar É outra coisa Ou você Quer pegar O que alguém Já criou E quer comparar Mas sem refutar E sem Inovar Já é outra coisa Também diferente Ou você Pega algo Que alguém Já criou E compara Com outras coisas Também já é Diferente Também Vai depender Vai depender Na verdade Do teu Objetivo De pesquisa Então a linha Ela é Relacionada Com uma estrutura Certo Da citação Da sua estrutura De trabalho Então A linha Também Ela é entendida Como tópico A gente chama Vulgaramento tópico Beleza Nesse caso Para comparar E os tópicos De a linha Eles são Classificados Por seus tipos Então A gente tem um capítulo Mas vocês Visualizam um mouse Que eu estou passando aí O capítulo É o início De cada Parte do seu documento Certo Ele vai ser Todo em caixa alta E negrito Do jeito que está aqui Então quem fez Diferente disso aqui Pode já ir corrigindo A partir de agora Certo Não tem um ponto aqui Eu encontrei Algumas introduções Com um ponto Encontrei algumas Introduções Sem um Só o nome Introdução Então está incorreto Toda nomenclatura De capítulo Ela vai ter que ser Toda caixa alta Fonte 14 Certo E negrito Do jeito que está aqui Novamente repetindo Toda a nomenclatura Toda a linha De capítulo Certo O tópico do capítulo Como eu chamar Ela é Fonte 14 Negrito Caixa alta O número Do capítulo aqui Espaço E o nome Do capítulo Sem ponto E tem de separador Seja um caractere especial Ou qualquer outra letra Que você dá uma menina Com separador Certo A seção Que é a primeira Hierarquia Ela vai ter que ser Também Seguindo o mesmo padrão A diferença É porque ela não tem Negrito Certo Sei lá Você bota Um objetivo Um ponto Um problema Qualquer outra coisa Aí vai ser justamente Alinhado abaixo Certo Antigamente Acho que na 10, 15, 20 De 98 Era tabulado aqui Certo Só que hoje em dia Não é mais tabulado É todo hierarquizado Capítulo Seção Subseção E alinhamento Todos abaixo Uns dos outros Assim Seja no sumário Certo Ou seja no texto corrido Então caixa alta Fonte 14 Fonte 14 também Certo Só que sem estar negrito A subseção Ela também segue No mesmo critério Só que a diferença Que ela não vai ser Caixa alta Ela vai ser Normal Certo Escrito em manuscrito Normal Abaixo Da Seção Certo E negrito Então já é diferente Da seção E já é diferente Da capítulo E a linha Que é o item mais Digamos assim Hierarquizado Que a gente tem Certo Ela vai ser toda Sem nenhum padrão No caso Nem vai ser negrito Nem vai ser caixa alta Certo Nem vai ser Separado Não vai ter também Separador Certo E também não vai ter Acho que já falei tudo Só isso Certo Então Tentem seguir esse padrão aqui De capítulo Seção Subseção E a linha Para que vocês também Possam ter Essa denominação Quem já Quem já errou Nisso aí Quem já mandou a versão Sem estar alinhado Sem estar Calibrado Já segue também Esse processo aí Beleza Então atentem Para a formatação Estilo de formatação Também Certo No sumário Como eu falei Tem que ser Todos abaixo Dessa forma aqui E nas páginas Do documento Que vocês vão escrevendo Esse processo Também vai seguir A mesma ordem Que a gente Cria Então eu trago aí Umas perguntas Frequentes A primeira dela O que é a citação direta E o que é a citação indireta Essa é a pergunta Mais clássica Mais escuta A citação direta É aquela Que você replica Integralmente O texto da referência Que você quer citar Só que a citação direta Ela pode ser feita De duas formas Ela pode ser feita Citação direta Em texto corrido Não alinhado O que é que significa Que Você referenciando Replicando Até três linhas De um dado fragmento De um livro No arquivo Do journal Certo Essas três linhas Vão ter que estar Separadas Entre aspas duplas Não precisa estar Itálico Certo A 10152098 Ela era itálica A 1015202002 Não é Então vai ter que estar Entre aspas duplas Não itálico Certo E ao final do texto E antes do fechamento Da aspa dupla Do final Você vai botar Eu vou até digitar aqui Para ficar mais fácil Deixa eu pegar aqui Meu teclado aqui Certo Olha o cheque aí Que eu vou digitar Certo Abre aspas dupla E antes de fechar Aspa dupla Você vai para o último Nome do autor Certo É ano E a página Pezinha minúscula Fecha o parênteses Certo Do jeito que eu botei No cheque aí Ó Dei uma olhada No cheque aí Então o que vai estar aí Aqui vai ter texto Certo Texto 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 Isso é direto É até três linhas Certo Ao final Aí Supondo que sejam Mais de três autores Né A gente vai botar agora Com mais de três autores Certo Exato Exato Para colocar a página Assim Se for direta Certo É Isso Está ratinho Tem que ficar no final Viu Deixa eu só botar aqui A versão Aqui já é um exemplo Também Certo Com mais de três autores A gente usa o etol Quando vocês têm Mais de três autores Texto 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 Até três linhas Certo Antes de fechar Aspa dupla Você abre parênteses Bota o nome Encaixa alta É Os últimos nomes Dos autores No caso Um autor Dois autores Se for mais de dois autores Você pode até etol Primeiro autor Certo O último nome Do primeiro autor É etol Vírgula 2020 Vírgula Página Fecha parênteses Fecha a aspa dupla Certo Isso é a seção direta Em texto Corrido Não alinhado O que significa isso Até três linhas se passar de 3 linhas ah, eu quero replicar lá 10 linhas, pode sim, pode aí já é diferente, você vai botar no parágrafo abaixo, certo? centralizado à direita, ou seja você usa 1 quarto do espaçamento da página, e a fonte ela vai ter que ser 10 certo? então se atentem pra isso aí, seguindo o mesmo padrão então, passou de 3 linhas acho que vocês já viram, né? citação direta alinhada, né? vocês podem justificar da mesma forma, podem replicar da mesma forma certo? só que ao final da citação vocês alinham o centro direito alinhamento com quarta página, certo? também da página e vocês botam com 10 e a citação indireta? a citação indireta é que você cita só o autor né? então você não replica ou copia naturalmente, certo? o texto que você tá referenciando nesse caso aí você se baseia na ideia do autor certo? você utiliza sei lá, princípios ou topos que você cita cita esse autor e você desenvolve seu crédito com o seu texto em cima dele então aí existem várias formas, né? pra gente falar sei lá, segundo curso 2020 de acordo, né? com Sousa 2020, certo? se for dois autores de acordo com Sousa e, sei lá, Silva 2020, certo? se for três autores isso é topo que tem mais de três autores de acordo com Sousa quanto que tem mais de três autores, né? só a Elivelto tá perguntando a citação indireta é, Elivelto no caso é a direta, certo? essa que eu falei é a direta direta é porque você copia integralmente o texto certo? é, com as trezinhas só mudar a fonte que é dez exato como, boa pergunta, né? exato como a citação direta em três linhas ela tá dentro do parágrafo você não precisa alterar a fonte entendeu? é, mas quando ela passa em três linhas então ela vai virar um novo parágrafo aí como eu falei com aquela referência centro-direita de alinhamento que a partir daí se torna mais fácil vocês entenderem aí a Elivelto tá perguntando aí, né? uma coisa que eu pensei na origem dos artigos é que os autores fazem muito parte do trabalho fala de outros autores situações diversas é, algumas dessas falas seriam interessantes para colocar no meu trabalho nesse caso ou você pode usar o apude certo? como é que ficaria o apude? ficaria assim olha só ficaria nessa lógica aí, certo? eu não acho bem sério eu não acho elegante usar apude sou como se você tivesse na minha opinião não estou falando não estou falando você mas de maneira geral isso é uma opinião minha mas respeito como se o carro estivesse fazendo retalho de referência você acha uma referência no trabalho de um cara mas você porque está naquele cara você quer citar ela eu citaria direto a fonte entendeu? no caso no caso original porque aí ficaria mais fácil vou dar um exemplo aqui só um minuto deixa eu só finalizar aqui para não pegar a sua cena vamos lá exemplo vamos supor que você achou aí no trabalho de Sousa 2020 você achou aí Silva 2016 certo? você estava no sei lá no artigo meu 2020 e lá você achou uma referência de Silva 2016 só que você achou dentro de Sousa 2020 o que é que eu faria para ficar esteticamente melhor, certo? eu não citaria Sousa 2020 eu já citaria a referência inicial entendeu? aí vem uma diferença importante para vocês entenderem que é a seguinte se você citar a ideia de Sousa 2020 aí você vai ter que referenciar ele mesmo que ele se baseie em Silva 2016 mas você está citando a opinião de Sousa 2020 então Silva 2016 ele não vira público certo? só que se você citar a opinião de Silva que Sousa citou aí você já cita Silva diretamente o apude ele só é indicado quando você usa as duas citações ao mesmo tempo tipo assim ele dá a opinião dele baseada em um autor aí você não quer só usar a opinião dele e nem quer usar só a visão a versão do autor você quer usar o conjunto da citação tá entendendo? aí vocês usam o apude mas como eu falei é uma visão minha né? eu acho deselegante tá entendendo? enfim soa como se fosse retalho de referências na minha opinião né? mas aí todo mundo tem a liberdade de usar da maneira que quiser certo? considero a minha opinião como como digamos assim balizador de ações para o sergião certo? deixa eu ver que alguém fez uma pergunta aí outra dúvida quanto citamos livros com mais de uma versão? citamos o ano da versão que chama Construindo a Original Nathalie em relação a isso aí você vai citar a versão que você referenciou tá entendendo? vou dar um exemplo Summerville né? o Presma eles tem várias versões o Tannenbaum eles tem várias versões do mesmo livro certo? se você vamos supor aí sei lá Tannenbaum tem uma versão mais nova que é 2008 ou 2010 ou 2015 mas você não teve acesso às versões mais atuais você cita a versão que você usou certo? se vocês quiserem usar mais de uma versão do mesmo livro então vocês vão ter que citar individualmente cada uma exemplo aqui é preciso escrever certo Tannenbaum certo? vamos supor que Tannenbaum a versão mais atual é 2015 certo? mas na minha época eu usei uma de 2016 e você usou as duas certo? obrigatoriamente você vai ter que citar as duas porque são obras diferentes certo? apesar de ser o mesmo cara somos diferentes e vocês me deram até uma ideia interessante né? professor se eu citar obras do mesmo ano do mesmo autor pode? pode exemplo dá um exemplo final minha dissertação do mestrado certo? a ISO ela tem várias normas né? e eu usei a ISO 1207 2008 certo? só que a ISO 1207 2008 ela tem três ações do mesmo mesmo documento do mesmo ano com o mesmo conteúdo certo? você atende já já viu Adib? meu perfil faz o sino aqui viu no Skype não eu ia mandar a mensagem pra depois o senhor responder aí vi que fez barulho eu disse não vou deixar é então vamos supor aí nessa ISO 1207 pode ser que aconteça com alguém né? você tem o mesmo autor o mesmo ano certo? tem algumas versões diferentes aí como é que a gente usa? então eu uso assim ó vou pegar o mesmo exemplo que eu já estava falando né? Souza é Souza 2020 Azinho ó ah mas eu usei também a outra versão do mesmo ano do mesmo autor Azouza 2020 e por aí vai a gente também tem essa alternativa certo? caso algum de vocês se deparem com uma situação como essa é recomendado sei lá você usou a BNT geralmente você usa a BNT na BNT Isos ou quais que são outras normas que a gente usa que tem várias normas tem várias versões documentos diferentes mas com o mesmo ano você separa pelo Azinho certo? então no texto corrido você também cita ela assim então segundo Sousa certo? 2020 Azinho ó a gente usa assim né? então conforme é e vai lá pro final das referências certo? você também por aí vai é algumas dicas e citações indiretas pra vocês né? algumas eu já citei em sala de aula mas vou reforçar mais uma vez evitem citar várias vezes o nome do mesmo autor certo? mesmo que você se baseie toda uma parte do parágrafo toda uma parte da página até de um capítulo em função do autor mas tem vários vários truques né? de escrita que a gente usa então se você já citou o nome do cara a primeira vez você não precisa ficar toda hora segundo fulano de acordo com fulano Beltrano diz certo? cita o nome do cara e indiretamente cita o nome dele vocês podem usar as seguintes formas por exemplo os autores ainda citam o que? ou então os autores reforçam o que? por quê? porque quando você fala os autores reforçam os autores ainda citam você tá se referenciando a última citação que você botou no seu texto certo? tentem usar digamos assim de um jogo de palavras que deixem a leitura e a legibilidade do texto legal porque às vezes eu vejo alguns tc's que eu avalio que o cara quer mostrar tanto que tá usando aquele autor que bota o nome do cara cinco, dez vezes em duas partes fica muito mas muito poluído certo? então fica a dica aí pra que a gente possa na verdade vocês possam ter essa visão aí no dois aí é uma dúvida que eu vejo acho que sua campeã esse ano certo? qual a diferença entre referencial utilizando a citação na nota de rodapé? eu tenho uma visão diferente de muita gente respeito a visão de outros professores que esses seis já passaram pela disciplina e até alguns outros professores mas na minha humilde opinião certo? vai a carne de cada um acatar ou não essa sugestão que eu dou eu acho que nota de rodapé não é local de você estar referenciando ou atribuindo uma referência pra um determinado fragmento de texto por quê? o objetivo principal da nota de rodapé é você complementar certo? um pensamento ou uma ideia que você citou no texto ou você apresentar uma teoria ou um item ou um elemento ou uma ideia certo? que ela é perpendicular à sua proposta vou dar um exemplo aqui vamos supor que você está trabalhando com software desenvolvendo a ferramenta é que você vai falar de você vai usar Java essa é a campeância que eu estou falando o JavaScript o Banco de Dazos o SQL enfim e você está explicando lá que é um AppSafe que vai fazer isso assim, assim assar, tal e você vai desenvolver com Java aí aparece a palavra Java no texto é sei lá o cara está entrando no P1 ele não sabe o que é Java estou dando um exemplo e você citou Java só que Java não é objetivo da sua proposta mas você citou então você vai ter que explicar o que é Java por quê? porque tudo que você põe no texto você tem que explicar certo? não adianta a gente pôr uma palavra sem explicar então para que a gente não crie um parágrafo todo desnecessário explicando o que é Java certo? não crie uma seção que também é desnecessária explicando o que é Java aí você bota a nota de rodapé em cima de Java certo? e põe o conceito de Java referenciado na nota de rodapé sei lá você falou como eu estava explicando aí você falou vai desenvolver um F7 utilizando Java aí botou um umzinho lá na nota de rodapé né? aí esse umzinho o nome Java foi lá para baixo da página para o cabeçalho não para o rodapé da página né? aí apareceu o Java lá então qual é a sugestão que eu dou para vocês fazerem na nota de rodapé? descreve um conceito daquela tecnologia e no final bota uma citação indireta a citação indireta quando ela aparece no final das frases certo? a gente usa assim do jeito que eu estou botando aí sei lá você escreveu de cunho próprio todo o pará que você não citou os autores nem de acordo com fulano nem conforme Beltrano nem se fulano explica nem Beltrano também explica certo? não você escreveu todinho e no final você botou só a citação indireta então você bota desse jeito que eu botei aí o último nome em caixa alto vírgula um ano da sua citação certo? então nota de rodapé geralmente a gente faz esse formato ela é um complemento certo? relacionado a uma ideia ou a uma enfim descrição de um conceito certo? ou até em situações que eu também recomendo quando vocês usarem nomes de empresas sei lá você vai fazer alguma coisa relacionada a aprendizagem de máquina você vai fazer alguma coisa relacionada a cloud computing e você cita lá Microsoft vou usar Microsoft Azure aquela ferramenta que a gente tem e você cita Microsoft Azure Microsoft Azure ela é uma marca certo? então a gente pode apresentar marcas ou patentes de marcas também na nota de rodapé então você cria lá uma nota de rodapé do nome Microsoft Azure um exemplo aí lá embaixo você bota desse jeito Microsoft Azure é uma marca propriedade da Microsoft Corporation sem nem ser assim certo? Microsoft Azure é uma marca sobre a propriedade da Microsoft Corporation Inc certo? por quê? porque ali garante que você não está se apropriando do uso da marca é um cuidado que muita gente tem que ter certo? quando você vai citar nomes de empresas quando você vai citar nomes de entidades quando você vai citar nomes de pessoas físicas ou pessoas jurídicas é interessante você dizer que aquilo ali é uma marca auditada uma marca proprietária certo? para que você tenha digamos assim um respaldo de citação e não uma ação de apropriação daquela marca então fica uma dica para todo mundo para finalizar essa aula de hoje está chegando em uma hora eu vou finalizar nesse tópico 3 então a gente continua semana que vem no tópico 4 na verdade a gente vai ter até mais uma aula teórica devo mostrar o nome do autor em caixa alto em caixa baixo já está implícito aí então se vocês pegarem esse chat esse último chat que eu botei que está escrito após a mensagem de Everald de José eu dou aí vários exemplos quando a gente usa escreve toda a citação no caso todo o fragmento do texto e ele é totalmente de cunho próprio e você se baseia no autor e você só vai citar a referência no final do fragmento então você bota caixa alta do jeito que está aí certo se você vai citá-lo nominalmente no texto manuscrito então ele tem que ser minúsculo do jeito que a gente já falou conforme fulano de acordo com Beltrano Cicrano diz certo citação direta ele também é minúsculo seja ela alinhada ou não alinhada alinhada é quando ela vai estar tem mais de três linhas e não alinhada quando ela está em texto corrido certo e a última sugestão que eu também dou muita gente me pergunta se pode usar colchete o colchete ele não é proibido a BNT ela não fala sobre isso certo as vezes eu vejo gente que bota assim né ó o jeito que eu estou botando aqui no chat abre o coxete de Sousa vírgula 2020 colchete o colchete ele entrou em desuso já faz um certo tempo certo questão mais estética também o colchete foi utilizado fora do Brasil e lá em 98 na 10, 15, 20, 98 eles recomendaram a gente usar como se fosse uma identicação de referências como é que eu vou falar assim não é mais simples uma identicação de referência padronizada certo porque tem muita gente misturava as duas botava colchete e parênteses parênteses colchete certo então a gente via trabalhos com parênteses com colchete então não é proibido você usar colchete certo mas eu recomendo fortemente que vocês usem parênteses porque o parênteses já está digamos assim massificado na maioria de documentos que a gente tem por aí então finaliza aí essa nossa aula de hoje certo beleza bicho beleza pode ficar tranquilo deixa eu ver se eu posso bater na mensagem de alguém aqui acho que não né beleza então na semana que vem na terça a gente continua a partir do tópico 4 certo hoje são 5 de maio então vocês tem até deixa eu olhar aqui no calendário até segunda para entregar certo os elementos pré-textuais e a primeira versão da revisão de literatura né do referencial teórico eu vou criar lá esse link para vocês enviarem certo do máximo até sexta-feira mas aí já fica a dica para que vocês possam correr para a aula de A agora eu vou começar no horário habitual de 8h20 certo então vou continuar o assunto já então vou continuar devagarinho aí pelo menos uns 40 minutos de aula a gente pega aí umas 8h20 às 9h15 no máximo e aos poucos a gente vai trocando o assunto aí beleza quem tiver dúvidas aí fica à vontade pergunta tragam perguntas também certo que eu vou lembrando relacionado a algumas coisas de formatação certo mas de uma maneira geral acho que todo mundo está andando mais ou menos o hit que eu esperava se vocês precisarem manda mensagem no blackboard ou por e-mail e vejo vocês daqui a uns 20 minutos tá joia valeu sim lembrando que vai ser na sala de AI na sala do TC1 aula